E fala do youtube, beleza? Eu sou a Ana e no vídeo hoje eu estou fazendo um tour por uma casa, uma área de lazer separada da casa Ou seja, essa casa tem 3 quartos e acho que 3 banheiros se não me engano Ou seja, um no, tipo, 2 na casa, tipo, no primeiro andar Um no segundo, tipo, 2 no primeiro andar, tipo, um no primeiro andar e outro no segundo andar E outro na área, tipo, na área de festa, pra dizer, né É isso mesmo, ou seja, quando esse jogo eu carregar, eu... Bom, gente, voltei de novo, demorou que eu vou carregar Eu construí primeiro a casa, aí depois, ontem, na verdade, eu construí essa casa primeiro Aí depois eu construí, e hoje, já 20 minutos atrás, porém, eu coloquei os móveis da casa Tá, tá gravando normalmente Eu, eu peguei, assim, eu, tipo, assim, peguei uma foto de um... Não peguei não, eu achei uma foto na internet de, tipo, de escada britânica Que é aquelas escadas, que é aquelas escadas em L De pinheiras, que é... Assim... Peraí, calma Sim... Que eu nem... É porque eu não tinha uma ideia... Daí a frente dela eu não me esperei nem uma casa Uma casa com duas sacadas, três quartos e três banheiros Na casa e... A fachada dela é muito bonita Isso aqui é a loja de tijolos que eu fiz Que eu peguei Que é a loja de tijolos que eu fiz E a loja de quartos, que fica mó bonita Eu, tipo, algumas vezes eu me esperei em casas americanas Ou casas britânicas Ou casas petroleiras Enfim A escada é literalmente assim Eu peguei... A foto que eu peguei da internet Não vai aparecer no vídeo Não sei porquê, mas enfim... É uma escada em L Não tem como fazer do jeito especificamente Mas eu fiz assim mesmo Eu... Como eu falo pra vocês Eu me esperei em casas brasileiras Tipo... Escada... Assim... O meu objetivo é fazer a casa do pôde Que é do lado da casa do pôde A tela... Pode demorar pra... Deixa eu... Vira... É isso aqui é a loja de tijolos Eu não vou desolar tijolos Mas eu... Eu fiz... Sei da altura pra finalizar Eu fiz essa repartição assim Porque... Tá bonito Isso aqui, gente... Colocar... Assim... Sabe... Ficou uma pica Não tá muito parecido Então... A geladeira Tá literalmente com bastante comida Eu usei concreto preto, acho que... Azul... Diga... Tarei a sala de TV Tv... 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 Que eu fiz no sofá em... Tv... 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 E é só você colocar a carpeta. É, carpeta. Não dá muita diferença, mas tá bom. Dá pra fazer assim, eu vou colocar tipo a carne crua de galinha e tipo combustível porque não tem nada direito, só pra saber. Vou colocar um pouquinho. E aqui é o banheiro com água. Em água. Ah gente, se você não sabe, para quem não sabe quem tá jogando Minecraft agora, tipo ok. Aí eu vou falar. Se não estiver chovendo, é óbvio que vai encher, mas não sei por que é mais... Só o do Minecraft. Gente, essa aqui é literalmente a casa, podia ter feito dois andares, mas eu não fiz. Tipo, a parte da área do lazer, né. Então, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar um curtir no vídeo porque é muito importante o seu YouTube vai entender que você tá gostando do canal. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo. Falou. Vamos cá, então, vamos lá. Vamos lá. Eu vouedo. Um mínimo minuto. Vamos lá. Nós vamos lá.